Eu tô disfarçado com um cara de sono aqui Pai, calma, eu tô com uma sede da gota serena E o tio Fortaleza E aí sufocando uma Que a gente tem aí, Galeguinho? Deixa de ciúme, Gabriel Deixa o cabra respirar, brother Você tá demais, viu? Ele não vai me levar com ele, não Os caras E aí Galeguinho, Cauã, olha Carlos chegou no avião, Carlos Aí chegou pra Cauã, é feio Mateuzinho, e aí? Aqui em Paula, fora Galeguinho, como é em Recife? Não interessa Babixinho Babixinho E aí 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 E aí